E aí meus queridos, tudo certo? Bem-vindos a mais o Caçador de Lendas A série que eu posto todo domingo, às duas horas da tarde Bom pessoal, hoje é a lenda do Velho Satânico Vocês pediram muito, mas muito mesmo Acho que foi recorde de comentários a respeito de uma lenda E hoje eu trouxe o Velho Satânico Que é uma lenda muito conhecida lá pelo pessoal de Londrina Eu pesquisei bastante sobre ela E se você não conhece, não se preocupa que você vai conhecer hoje Então pessoal, já deixa o like aí, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações E me siga no Instagram, arroba ScorpioOficial Tem o canal dos meus parceiros também na descrição, se você quiser olhar Quem me ajudou hoje nessa lenda foi o Nick Então passa lá, se inscreve no canal dele, comenta o que veio pelo Scorpio Vamos lá, sem mais enrolação, bora pro vídeo Comandante? Scorpio? Comandante, qual que é boa? O Chuck voltou O quê? Sim É isso que eu te falei Charles jura se vingar de Ed e Mike Antes de realizar um feitiço de voodoo haitiano E um boneco chamado Good Guy O que será que deve estar acontecendo, véi? O que será que deve estar acontecendo, cara? Cara, eu vou sair daqui, eu vou sair Ai! Venha brincar, Scorpio Não, 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 você não sai daqui Sai daqui, sai daqui, sai daqui Eu vou me desbringar Não, não, o que você vai fazer? Eu sou muito mais forte do que você pensa, Chuck Eu sou muito mais forte Opa, Scorpio E aí, mano? E aí, como você vai? Tô melhorando, cara Tô melhorando É, melhorando Mas, cara Na boa Tu deu sorte, hein? Deu sorte de nada, véi A gente tem aquela É, eu dei sorte, com certeza Poderia ter morrido Mas, bom Aquele traje lá Aquele traje sempre me salva, véi Titânio, né? É, o que que tem nele? É, tem essa É, titânio É umas partes de titânio E a parte que é dobrável É de fibra de carbono Você não tá vendo? É maluco É pra resistir E como é que ele tá, véi? Conseguiu pegar ele lá Que eu tô Bom, o médico falou Então Vamos lá Aquele traje, né? Hum Ele tá totalmente destruído Ah, mano Sério? É Mas tu mandou pra fábrica, velho? Cara Mandar Mandei Eu vi o que eles podiam fazer Se tinha como Mas, não Perda total? Perda total Pô, véi Que doideira, mano E não tem seguro, pô? Tem, tem, mas Ah, de um ano, né? De um ano Já tem esse traje Mais de um ano Na verdade, a gente tem quase dois Caraca, Nick Que merda, velho Tá, e aí Bom, o médico já Tá, vamos focar no meu negócio Eu já tô me sentindo bem Você falou com o médico ali? Cara, eu falei com ele Nossa, mais um mês no hospital parado Nossa, deve tá horrível aí Não, não Eu tô ligado Mas ainda bem que tem a fisioterapeuta, etc Deu tudo certo Olha, pelo que ele escreveu aqui pra você Que ele me entregou esse negócio aqui Você fez exame hoje de manhã Eita, você tá Você não sabe Você teve auto hoje de manhã Acredita Olha aqui É Ah, o médico já me deu alta É Ah, que ótimo Sabe o que é o mais legal? É E quando você tá no hospital Depois que você toma alta Meio que paga isso tadinha Então você tá pagando a mais Ah, você tá me... Nick Você que vai pagar Oi Não Você que vai pagar Você que esqueceu Eu cheguei aqui agora Você que esqueceu Eu tava resolvendo outras coisas Que eu vou... Tenho que falar pra você Mas o médico falou de manhã Ah, dane-se também Sei que vai pagar, hein, cara Sei que vai pagar Você vai continuar de cuequinha de coraçãozinho Ai, meu Deus Ai Ai, que vergonha Pega minha roupa lá, mano Pega minha roupa lá É só sair desse vestido aí Eu saio Ai Caramba, quem comprou essa roupa? Que negócio... Ô, Nick Tu comprou essas roupas, velho Peraí Deixa eu fechar o jurinho Não É, comprei Tá, eu tenho um armário inteiro De roupas lindas, belas, maravilhosas E compra essa porcaria, cara Olha que negócio desconfortável Porque é a única coisa que liberaram É pra deixar no hospital Pra você sair Sem nexo Eu não pude fazer nada Sem nexo Tá patrão com esse carro, hein, mano É Ele tá patrão Eu tô ligado que você sai por aí Pegando as menininhas com um carrão desse Mas você não conta pra ela O que que deu esse carrão pra você, né, meu parça? É Então Na segunda parte Eu não sei se é necessário É falar, né Na hora, né Ô, mas tá massa esse carro, hein, velho E esse turbo aí Tá usando mesmo Ou tá só de enfeite? Ah Quer testar aqui? Sem nexo Não, sem nexo, Nick De boa Ah, não O nitrozinho aqui bonitinho Você vira aqui Esquina Olha o retorno Olha o retorno Não, não, não Vai de boa, mano Vai de boa Nick Caramba Tá maluco, meu parça Eu quero morrer hoje não, mano Eu tenho família Na real não tenho família, mas Não quero morrer É É nem eu, mas vamos lá Ah, é Tem outra coisa Lembra que eu tinha te falado Que a gente tinha conversado de algo Além do hospital Sobre o traje Que eu tinha que resolver o negócio Não teve jeito Eu tive que comprar outro Você sabe disso Você já devia ter imaginado Ah, sim, sim Eu tô ligado Ainda bem que você comprou Senão ia demorar muito pra chegar Tá, e aí? A questão é Eu só consegui comprar Pouquinho tempo E você sabe muito bem Que eles demoram pra fazer Porque tem que fazer na sua medida Tem que colocar por dentro da roupa Personalizado também, né? É, tudo certinho Então A questão é que a gente ganhou dois Como assim, dois? Foi dois em um? É Dois em um Dava numa promoção boa Lá na fábrica Dois em um Na verdade é porque Eu dei o resto lá pra eles E eles usaram o material Ah, entendi Ah, boa E quanto pagou? Aí é que sai O preço foi um pouquinho salgado, né? Foi um pouco maior Do que da primeira vez Quanto? A primeira vez foi em 60 mil Esse daí foi quanto? Foi em 70 Ai, caramba, véi Não, mas pera aí Se foi dois em um Tá valendo, cara É o preço dos trajes Não adianta E outra Pô, durou um ano Um ano de lendas E o traje nunca foi destruído, cara É Tem essa também, né? Não, não Tá valendo, tá valendo Não, vamos lá pra casa O outro traje Ah, o que tem outro? Ele já chegou Já chegou? Ótimo Já, mas a questão é Não sei se você vai gostar dele Tá, eu uso provisório Relaxa, relaxa Caraca, hein, Nick Essa casa ainda Ai, mano Que pena do que aconteceu, hein, cara? Como é que você vai fazer pra pagar isso aqui, velho? Essa é a questão Enquanto você tava aqueles 30 dias lá É... A gente meio que não pode mais ficar aqui Ah, meu Deus Sério isso? A questão mesmo, velho É que... Você sabe que vai ter custo, né? De tudo isso aqui Meu Deus, mano Mas... Mas você... Pô, se eu tivesse dinheiro Eu teria comprado uma casa dessa, cara Mas comprar uma casa dessa É impossível Talvez Tá, então a gente vai ter que pagar O custo da despesa da casa Deve ser destruída Mano Eu não tenho dinheiro pra isso Mas Scorpion Por sorte, velho Muita sorte Quando eu fui falar com o comandante de luta Eu não sei o que deu nele Porém ele falou Porque quando a gente tá em missão Talvez eles ajudem com custo Ou até cubram totalmente O preço da casa Caraca, moleque É verdade É, também A gente tava trabalhando, né, cara? A gente tava trabalhando, pô Só quero saber o quanto que vai dar Esses caras tão contabilizando tudo ainda Pois é, Nick Mas aqui, olha isso, cara A situação aqui tá brava, velho Ó Mano, eu não sei o que Ó, uma casa aqui custa em torno de uns Quinze milhões de reais O preço pra consertar uma casa dessa, velho Eu não consigo imaginar, cara Olha esses vidros aqui, ó Que droga, velho Só esses vidros Eu acho que a gente não consegue nem pagar os vidros Pois é, mano Eu não tenho condição pra... Não tinha uma pedra aqui? Uma estrutura de pedra? É, eu tinha Foi destruída? Não sei Era uma estrutura de pedra Meu Deus do céu, mano O que aconteceu, velho Olha isso, cara Que droga Ih, o Nick A gente tem que tirar daqui as nossas armas Nosso traje Tem que tirar tudo, cara Tá tudo aberto Qualquer pessoa pode roubar, velho Verdade Eu já tava tentando acelerar um pouquinho isso daí Só que não deu Eu precisava de ajuda Aqui embaixo foi destruído também, mano A maioria das coisas Tá tudo em pedaço, velho Isso aqui era pra estar pegando fogo, Nick? Não Meu Deus, mano Apaga isso aqui, apaga isso aqui, velho Apaga isso aí Cadê, cadê, cadê? Deixa eu pegar o ressentor Meu Deus, mano Isso aqui era pra estar... Caramba, hein, Nick? Isso aqui começou a pegar fogo agora? O que aconteceu? Eu não sei Eu acho que começou, velho Porque não tem sentido Caraca, acho que deu curto, mané Acho que deu curto É Tem responsabilidade Ah, piga É, moleque Que situação aqui tá triste, hein? Olha as nossas câmeras, cara Olha só É, acho que já era, né? Não tem muito o que fazer Que já era, moleque Deixar ele à toa Caraca, hein, Nick? Pior que o traje é maneiro, irmão Olha É É, o traje original, né? Aquele traje lá era adaptado Pra roupa que a gente usava, né? Entendi, ô Mas Então é o mesmo esquema, né, cara? Eu tô protegido igual Protegido igual Talvez até mais Já que ele não tá adaptado Mas os caras deram isso aqui pra gente Por quê? Porque a gente é parceiro, o quê? É pela segunda compra E por causa do material Que eu entreguei, né? Entendi Vamos lá, vamos lá Que o mundo de luta Tá chamando a gente, cara Acho que tem uma missão, hein? É Eu não tenho tanta certeza, mas Vamos lá, né? Vamos lá, Nick? Vamos lá falar com o outro, moleque Ô O carro tá bonito, hein, rapaz É, mano E dá uma geral nele, né? Ele deu uma riscadinha Na hora da casa lá E tem que fazer geral, né? Eu não sei se eu tô preparado Pra mais uma lenda Na real, eu tô Eu adoro lenda, velho Vai lá falar com ele, mano Vai lá falar com ele Que eu vou Bebe um refri aí E eu já volto Eu vou chamar ele lá Chama ele lá Não entendi a necessidade De você ter dispensado o Nick Comandante Até porque ele é meu parceiro Mas ok Vamos lá É coisa pessoal Entre vocês dois Eu não gosto de falar com ele Enquanto você tá aqui Eu acho ele um pouco estranho Ah, qual que é boa? Ou a ruim? Eu não sei O senhor sabe que eu tava no hospital Bom Depois a gente conversa A respeito de Da casa, etc Porque eu não tô com muito tempo hoje E eu tenho coisa pra fazer Eu tô com dor de cabeça Vamos resolver essa parada aí logo O que você tem pra fazer? Não sei Hoje eu vou sair um pouco direto Um segundinho Ok Vamos lá Já ouviu falar da casa do velho Velho louco? Velho louco? Não Velho louco não É, deve ser algo assim Eu tenho uma carta pra você Que te explica melhor Mas eu vou te dar uma explicação em geral Ah não, não Velho satânico Algo assim Ah, tá Eu já ouvi falar Mas eu não me aprofundei no assunto Qual que é boa então Comandante? Bem As recebemos umas denúncias recentes Que Alguns barulhos nessa casa Porém Tem uma história Eles dizem Que é muito tempo atrás Alguns anos Ele vivia numa casa isolada Tinha mais casas em volta Alguns sítios somente Mas eram distantes Algumas casas começaram a Ser construídas em volta Da casa dele E algum tempo depois Esse velho morreu Mas ele tinha uma fama De se fazer umas Umas macumba lá Os negócios meio loucos Aí satanista E tudo mais Entendi E depois que ele morreu Misteriosamente Um grupo de pessoas Resolveu apedrejar a casa E as pessoas Foram amaldiçoadas Eu conheço essa história Amaldiçoadas E Nem todas sobreviveram Pra contar a história Empresta a carta aí comandante Deixa eu dar uma lida nela Bem Mas vocês têm que ir hoje Porque De alguma maneira Esse velho Tá assombrando as pessoas E Eu não paro de receber Essas ligações E Tá bom Tá bom Você sabe muito bem Como que é Tá logo Vem essa carta no caminho Tá eu vou fazer o seguinte Vou ler É vou fazer o seguinte Vou ler a carta no caminho Valeu 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 Ai caramba Que doideira mano Tá do nada O comunista é muito aleatório Tava ele falando de boa Do nada Ele ficou super bravo comigo E queria que eu resolvesse Já um negócio aí Cara Já ir direto Nick É o seguinte Sem enrolação Temos uma lenda Pera aí Tá Só vai Só vai Só vai Só vai Bora Uma pergunta Onde que é É lá no Perto do farol Mano Eu vou lendo a carta Aqui no caminho Tá certo Se segura então Caramba A gente trocou de carro Acabei esquecendo de ler a carta Já tá chegando a lenda Você não leu a carta por quê? Tá esquece Eu esqueci de te avisar também É culpa minha Mas vamos logo pra essa lenda Já tá na lenda Vamos começar a ler aqui Rapidão Deixa eu dar uma olhada Essa carta O velho satânico era um homem ruim Ele matava animais Fazia torturas Ele vivia em uma casa no meio do mato Onde na época Não havia casas em volta Exceções de sítio Ele tinha o costume de se envolver em rituais satânicos E fazer oferendas entre essas coisas E ao decorrer dos anos As pessoas começaram a se mudar para os terrenos ao redor Com medo do velho satânico Foi quando as pessoas começaram a perceber que ele mexia com espíritos E fazia rituais Até que um dia ele foi assassinado dentro da sua própria casa Alguém colocou fogo na casa onde ele habitava E foi lá Onde ele encontrou o seu fim Hoje em dia Os moradores dizem que o espírito do velho está nessa casa E assombra a todos que chegam perto Aqueles que ousam entrar na sua casa Ele a defende incendiando ela por inteiro E tentando capturar aqueles que o incomodam Assim como fizeram a ele Tá pega Nick Que negócio assombrado velho No que a gente tá se metendo? Eu acho que a gente tem que voltar e... É, não quero morrer pegando fogo não Missão dada, missão cumprida Nick Vamo lá, vamo chegar mais perto da casa Não tenho escolha né Oxi O carro não tá dando partida velho Ah não, de novo não Sempre é isso O carro não tá dando partida cara E olha lá A gente não vai ter que descer do carro agora né A gente vai descer, vamos embora, é isso Oxi Que? Maluco, desce do carro Nick, desce do carro, vai Desce do carro Desce, desce, desce Que que é isso cara? Apagou, apagou tudo velho Um dia... Você tá perguntando logo pra mim velho Pior pessoa perguntar possível Liga as anteriores aí mano, tá tudo escuro Aqui Caramba mano, what the fuck Olha isso Nick, a gente já conhece a casa Já passou por algumas lendas aqui perto Então... Eu realmente não sei direito na real cara Você não sabe direito, imagine eu Na maioria das lendas eu sempre me ferro né Não é você que é abduzido pela lenda Que o bicho puxa o pé à noite Não sou eu que fiquei um mês no hospital por causa do Chucky né É, não sou eu que... Tá, esquece Esse daí eu não tenho que falar Mas... Ainda assim velho Eu sempre me ferro nas lendas velho Não Nick, não mais que eu Eita Que isso Que isso Ai, ai Tem um cara aqui, tem um cara aqui Mano, pega esse cara, pega esse cara Nick Pega esse cara, pega esse cara Aqui ó Vem aqui irmão, vem aqui Quem é você meu parça Quem é você meu parça Vem cá velho, onde você tá indo O que? Calma O cara sumiu Ele sumiu Nick, ele sumiu Ele se jogou lá embaixo Eu não sei mano, ele sumiu Por que a gente tá se metendo maluco? Você pergunta isso logo pra mim? Calma homem, calma, calma O que foi essa explosão? Não tem nem cheiro de gás Estranho É, tá bem estranho mesmo cara Olha que ela combi ali mano Olha que ela combi Parece muito Essa cama tá velha Estragada Pois é Nick, olha que estranho né Sim Pensava que essa casa... Sei lá mano É, talvez ela come do velho Hã? Oxi Nick tá vendo isso? Nick A combi tá andando A combi tá andando cara Nick, a combi tá andando cara A combi tá se mexendo velho Meu Deus Scorpion Ai meu Deus, o gigante tá indo velho Não, não Meu Deus Scorpion? Você viu isso cara? Como eu não iria ver? WTF mano Como assim velho A combi tava dirigindo sozinha Meu pai amado cara Meu pai amado Meu pai amado mesmo Por favor Deus Tem isso? Tem portas batendo na casa Tem portas Tem portas Tem portas Para de falar Desculpa Para de falar O que tá acontecendo ali cara? Eu não sei Parece que dentro da casa Tem um monte de porta batendo Eu acho que é o vento Mano, é o vento É o vento Dentro da casa? É Eita Hã? O que é isso? Não interna Não interna aqui Deu pau Não interna A minha também Nick Agira isso daí mano Troca a pilha Troca a pilha Troca a pilha Deixa eu ver Nick O que é isso cara? A casa tá pegando fogo Aonde? Eu não sei Eu não sei dizer Eu não sei dizer Cara Eu não sei dizer Ela tá pegando fogo Não fala que ela tá pegando fogo Só não me fala isso É fogo É fogo mesmo Sua antena voltou? Voltou A minha não Não é possível Calma aí Vamos entrar pela janela Vamos entrar pela janela Mano A gente tá na casa do velho Mas pera aí O que? Nick Oi Nick O seu braço velho O que foi isso cara? O seu braço tava todo torto velho Você tá bem? Como assim? O que aconteceu com ele? Meu braço é normal Eu tô sentindo Eu tô sentindo Calma 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 velho Calma Calma Eu não sei Eu vi o seu braço todo torto agora Eu não sei velho Eu não sei Uma pergunta Se essa casa tá abandonada O que tem um bar aqui? Você não tá entendendo Isso ainda é a maior pergunta A casa foi incendiada Como que a gente tá vendo ela normal? Sim Olha o tanto de madeira que tem aqui Não faz sentido isso cara Nunca vai fazer sentido nada Nada faz sentido nesse mundo velho É Nick Eu não sei mano Eu não sei Eu acho que a gente deveria ir embora cara Eu acho que a gente deveria ir embora Você não sabe Imagina eu Eita As garrafas tão sendo destruídas Corre Calma Ai meu Deus Ai meu Deus Nick Meu Deus Sai 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 daqui Sai 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 Ai caramba Corre Corre O que tá acontecendo? O que aconteceu? A gente foi expulso da casa Ele expulsou a gente da casa velho Que doideira Pera que é isso? Que é isso? Que é isso? Isso aqui é tiro? Sim Calma Me ajuda Me ajuda a achar Me ajuda a achar Me ajuda a achar Eu achei a venda aqui de trás Nick tem um policial morto aqui Aonde? Tem um policial morto aqui mano Por que tem um policial morto aqui? Nick acho que eu vi alguma coisa aqui Aqui ó Tem alguma coisa aqui ó Aonde? Calma Para 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 Ali ó Droga 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 Que é isso velho? Que que é isso? Que é isso? Que que foi isso? Que que foi isso? Esquadro Quem tava atirando na gente? Não Policial não 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 é possível É um policial cara Cara não é possível Que esse policial Estava atirando na gente Não era um policial Meu Deus Meu Deus Eita Ai caramba Corre daqui Nick Corre daqui Nick A gente já viu demais Vou meter o pé daqui cara A gente já viu demais velho Corre velho Corre Corre Pera O policial ele virou O policial ele virou o velho Eu não entendi nada O que aconteceu cara? Você tá perguntando pra mim? Logo pra mim? Eu não sei velho Mete pé Mete pé Mete pé Mete pé Vai 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 Entra aqui Entra aqui Ah moleque Liga o carro Liga o carro velho Eu não entendi nada Ele parece ter mais poderes Do que a gente imaginava Eu não tô preparado pra isso Cara Não tô preparado pra isso Pronto Pronto Tchau 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 Tchau